Olá, Fabrício Valenésio aqui. Vamos conversar nesse vídeo sobre três maneiras de você sentir que já é próspero, mesmo atualmente não vendo isso na sua realidade, ou se você se considera pobre. Vou conversar com você nesse vídeo sobre isso, três maneiras. Primeira coisa, o canal aqui está crescendo bastante, então cada vez mais pessoas chegando, e é claro, tem pessoas aqui de níveis de consciência diferentes, algumas pessoas que já entendem um pouco mais de algumas coisas, outras nem tanto. Então, basicamente aqui, o que você precisa já saber para você tirar o maior proveito aqui desse vídeo, é que tudo que você sente como real se torna real. Tudo que você se sente, tudo que você sente como real se torna real. Isso é o princípio básico. Se fosse explicar com uma frase, a questão da lei da atração, o poder do subconsciente é isso. O que você sente que é, você será. Basicamente isso. Se isso não é muito claro para você, assista outros vídeos aqui primeiro. Então, para você ser próspero financeiramente, é preciso você ter esse sentimento antes de efetivamente você ver essa realidade na sua vida. Beleza? Então, mas como que eu consigo isso, Fabrício? Essa é a pergunta que eu não quero calar, né? Estando no estado de pobreza, ou seja, no estado de carência, de escassez, como que eu me sinto próspero? E aí, eu vou comentar aqui com você exatamente o que eu fiz. Esses três passos aqui, exatamente o que eu fiz. Exatamente o que eu fiz. E se você aplicar o que eu vou conversar com você aqui, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir ter inicialmente o sentimento e depois isso realmente vai ser uma realidade na sua vida, tá? O primeiro passo, ou a primeira forma de você conseguir isso, aí eu vou aqui realmente na ordem, tá? A primeira forma é você buscando o sentimento de já está tudo bem. É não buscar um sentimento de prosperidade muito alto, mas é um sentimento de já está tudo bem. Essa é a primeira forma, é a forma mais fácil. Se você estiver num estado de escassez mesmo, eu sugiro que você comece por aí. E o que que é isso? Existe, vamos supor aqui, né? Vamos pegar exatamente o meu caso. Como eu disse aqui que ia falar exatamente o que aconteceu comigo. Em um período que estava em escassez. Tinha um período de escassez. Eu queria prosperar. Só que de escassez para prosperar, é um, vamos dizer assim, é um salto. É um salto mental, muitas vezes muito grande. Sabe? Você já sair dos, você está ali, por exemplo, poxa, eu quero fazer uma compra de supermercado e não tem como. Eu quero fazer uma compra e não tem como. Para eu sentir prosperidade, eu particularmente não consegui. Eu particularmente não consegui. Então, qual que é a primeira forma aqui? É você fazer aqui um meio do caminho, sabe? Em vez de você querer isso aqui de uma vez, é não pular a primeira etapa, né? Mas você fazer essa primeira etapa, que é ter o sentimento de já está tudo bem. Não que, ah, eu sou próspero, eu tenho muito. Não. Já está tudo bem. Sabe? Quando você... É fantástico isso. Presta atenção nisso aqui, olha. Quando você não sente escassez... Nossa! Isso aí já... Sabe? É a porta para prosperidade mesmo. Sabe? Não sentir escassez. Então, a primeira coisa que você precisa querer, que eu aconselho você a querer, é não sentir escassez, se essa for a sua situação atual, né? E a forma de fazer isso, né? Tem um vídeo aqui onde eu explico mais detalhes sobre isso. Vou deixar o link dele aqui embaixo. Que é usando a afirmação, né? Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Quando você repete isso constantemente, isso realmente fica em você. Tem um vídeo explicando isso em detalhes. Vou deixar o link dele aqui embaixo. Então, essa é a primeira forma, tá? A segunda forma de você conseguir ter esse sentimento, aí vamos supor que você já está aqui no segundo nível, né? Não, Fabrício, eu já não estou no nível de escassez. Eu estou aqui num nível que não está me faltando nada, mas também não sobra, né? Então, beleza. Se você está nessa situação, esse segundo passo aqui, a segunda forma é exatamente para você. E aí, a forma de fazer isso é usando afirmações ou afirmações. Ou qualquer outra técnica que você sinta que já é próspero, tá? Eu falo aqui de afirmações que, particularmente, foi o que eu usei. Então, por exemplo, uma afirmação. Por que eu estou me sentindo tão próspero agora? Por que eu estou me sentindo tão próspero agora? Essa é uma afirmação maravilhosa para você ter esse sentimento de prosperidade, tá? E tem um outro vídeo onde eu falo outras, se não me engano, 11 afirmações relacionadas à prosperidade. Vou deixar aqui embaixo, aqui na descrição também, tá? Então, essa é a segunda forma. Você afirmando que já é isso, beleza? Mas, como eu disse, se você quiser usar isso estando no estado de escassez, vai ser mais complicado, beleza? Então, essa é a segunda forma. E a terceira forma é, indiscutivelmente, a melhor de todas. Indiscutivelmente, a melhor de todas. E praticamente todo mundo, mesmo se você estiver no estado meio de escassez, a maioria das pessoas consegue aplicar isso daqui que eu vou falar agora, tá? A terceira forma é você tendo experiências, experiências relacionadas à prosperidade. Experiências. Como assim, Fabrício? Se você está num estado de escassez, você faz coisas condizentes com o seu estado atual, né? Então, é preciso você, o que for possível, você ter experiência que te coloque um degrau acima, tá? E como que eu fiz isso? Eu já contei isso aqui anteriormente, mas uma das formas mais fáceis, realmente, que eu acredito que, praticamente, eu sei que não todos, mas praticamente todo mundo tem pelo menos 10 reais, né? Praticamente todo mundo. Ah, Fabrício, mas eu não tenho nem 10 reais. Então, use a primeira técnica. Mas se você tem pelo menos 10 reais, você pode se sentir próspero com 10 reais. Você pode se sentir próspero tendo uma experiência, indo, no meu caso aqui, foi indo numa cafeteria, uma cafeteria aqui da cidade e eu gastava exatamente 10 reais. Eu gastava exatamente 10 reais para comer um pão de queijo e um chocolate quente, né? E o local, assim, o local, poxa, é um local muito bacana, sabe? Um local que não era condizente com a situação, a minha situação atual, atual no momento, no momento do passado, quando eu fazia exatamente esse exercício. Hoje eu continuo indo nessa cafeteria, eu gosto muito do ambiente lá, trabalho lá cerca de umas duas vezes por semana, tá? Então, você tendo experiência, uma experiência que te coloca um degrau acima, é maravilhoso, é a melhor forma, indiscutivelmente, é a melhor forma, sabe? Porque, no caso das afirmações e tal, por um tempo a sua mente ainda rejeita, sabe? Leva um tempo para a sua mente aceitar. Mas quando você faz algo, não tem como a sua mente rejeitar, sabe? Uma experiência, não tem como, pô, eu estou vivenciando aquilo ali, ela não vai rejeitar aquilo, sabe? E aí, vai subindo aos poucos. Se você não tiver, por exemplo, não, eu tenho 10 reais, beleza? Já faço isso, Fabrício? Então, sobe mais um pouquinho. Você tem 50 reais? Você pode ir, por exemplo, uma vez por mês, almoçar em um local, você e sua esposa, o marido, enfim. Estou colocando 50 reais aqui, mas pode ser mais, pode ser menos. Mas, não, vou usar esses 50 reais aqui, uma vez por mês, eu vou ir almoçar em um restaurante bacana. Ou 100 reais, enfim, isso varia de cada lugar. Ah, não, Fabrício, para isso aí, para mim já está tranquilo. Aí já não é quem já está no estado de escassez, para quem já pode fazer mais. Ah, não, eu posso, por exemplo, ir no spa, sabe? Eu posso ir no spa. Isso aí, essa questão do spa, olha só. Nossa, foi uma coisa fantástica que eu resolvi fazer, junto com a minha esposa. Assim, gente, presta muita atenção no que eu vou falar aqui para você. Isso que eu estou falando aqui é muito sério, sabe? Pode parecer uma coisa bobeira, mas é muito sério. Eu queria, já tendo a consciência disso, de que eu precisava ter cada vez experiências melhores, quanto mais experiência melhor você vai tendo, mais a sua mente vai expandindo e vai aceitando que você já é próspera. E eu pensei assim, poxa, ir no spa, nossa, ia ser uma coisa muito bacana. Só que aí eu entrei em contato com o spa e tal e vi, e o valor estava bem acima do que eu podia pagar no momento. Era coisa ali de, acho que R$1.300 a R$1.500 o fim de semana, para passar lá. Mas beleza, falei, não, não tenho condição de fazer isso. Mas eu vi lá que tinha uma opção de você comprar uma massagem. Eles oferecem diversos serviços lá. E um dos serviços era uma massagem. Então o que eu fiz? Eu adquiri esse serviço de uma massagem para minha esposa, acho que foi R$150. E a gente foi lá nesse spa. Acho que ficava lá cerca de 50 minutos. Enquanto ela estava lá fazendo a massagem, eu fiquei lá, dando uma volta, olhando. Então assim, eu tive uma experiência fantástica de estar em um spa, que custaria mais de R$1.500 ou R$1.500 por R$150. Entende? Então, pega o princípio disso que eu estou falando aqui para você e faça o máximo que você puder para ter experiências acima do seu estado atual. O que tiver na sua condição. Se você puder R$10, faça com R$10. Se você puder com R$100, faça com R$100. E assim vai crescendo. Sabe? Eu, esse ano, eu tenho várias metas relacionadas a isso assim, porque cada vez mais eu quero expandir cada vez mais. Tem uma coisa específica que eu quero muito fazer esse ano, por exemplo, é um passeio panorâmico de helicóptero. É uma coisa que eu pretendo fazer. Porque, poxa, isso expande cada vez mais. Sabe? Expande cada vez mais. É algo que, mesmo eu já estando num estado N vezes melhor do que já estive antes, mas quanto mais a minha mente, eu acostumar a minha mente com coisas novas e coisas subindo essa escala, como eu estou dizendo aqui com você, a chance que eu prospere cada vez mais. Tá certo? Então, siga um desses passos que eu falei aqui. Ou, por exemplo, se você está aí no estado de escassez, então você vai fazer o passo 1. E se você puder também, tiver pelo menos R$10, faça isso que eu falei com você aqui, que vai potencializar o seu sentimento de já ser próspero no momento atual, mesmo enfrentando algumas dificuldades. Beleza? E vou deixar aqui, como eu disse, os dois vídeos aqui para ajudar mais você nesse sentido. Se você quer ter esse sentimento do passo 1, aí tem um vídeo aqui explicando detalhadamente e tem uma reprogramação também. E se você quiser saber sobre a formações que você pode usar, que eu conversei com você aqui no passo 2, na forma 2, tem um link aqui embaixo também, um vídeo falando de 11 a formações que você pode usar relacionada a isso. Tá certo? Fez sentido aqui a nossa conversa? Deixa um comentário aqui falando o que você achou. Se fez sentido, você gostou, dá um like aqui também no vídeo. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. É isso. Um abraço e até a próxima.